Um símbolo de sucesso. Este é o tema do nosso podcast de hoje. Uma das cartas do senhor fundador Forever Living Rex Mow. Um símbolo de sucesso. Desde o começo da Forever, eu mantive a filosofia de que as pessoas precisam se sentir apreciadas e recompensadas pelo trabalho árduo que executam e por tudo que elas conquistaram. Eu concordo com o que o autor Stephen Brookings escreveu certa vez. Sentir-se apreciado é uma das mais importantes necessidades que as pessoas têm. Quando você compartilha com alguém sua apreciação e gratidão, esse alguém não se esquecerá de você. Essa apreciação vai voltar para você muitas vezes. A partir dessa filosofia, nós criamos o pin de reconhecimento como uma simples maneira, mas poderosa de recompensar nossos maiores empreendedores por seu trabalho árduo e por suas conquistas. O pin de reconhecimento é muito mais do que uma simples peça de joalheria que indica que você alcançou um certo nível de vendas. Quando usado bem à vista, ele diz aos outros que você alcançou algo de excelência, que você é uma pessoa que sabe do que está falando. E isso aumenta a confiança dos outros em você e sua confiança em si próprio. As pessoas muito provavelmente escutarão cuidadosamente o que você disser e você muito provavelmente vai dizê-las de forma convincente e motivadora. O pin prova que você influenciou para melhor a vida de outros, que deu sua contribuição à sociedade, que tem valor, que deu de si e que merece retribuição. Em resumo, ele o distingue como um sucesso. Veja este comentário de um de nossos FBOs. Minha esposa e eu temos trabalhado duro e conseguimos o nível de gerente no mês anterior. A cerimônia de entrega de pin estava muito nervosa e ansioso, sentado na plateia, esperando para sermos reconhecidos. Quando nossos nomes foram anunciados, caminhamos entre uma multidão de companheiros, FBOs que aplaudiam e saudavam nossa conquista. Estava muito feliz de ter feito algo grande em minha vida. E por poder ajudar outros a sentir o mesmo orgulho. Mal podia conter meu entusiasmo. Ainda tenho a mesma sensação quando coloco este pin, especial em minha lapela. Isso, isso me motiva a ajudar outros a alcançarem o que havia alcançado e me dar confiança de que posso fazê-lo. Seja um novo supervisor, assistente ou um gerente triplo diamante orgulhosamente usando seu pin. Isso tem outro importante efeito. Cria oportunidades para apresentar a Forever a quem encontrar. Não é incomum perguntarem sobre o pin em sua lapela. Então, use o pin com orgulho e use-o aonde quer que vá. Nunca estou sem o meu. Seja para ir ao escritório sede, seja a uma reunião da Forever, seja simplesmente para levar meu carro para ser lavado. Eu uso o pin como um lembrete da responsabilidade que tenho de compartilhar essa grande mensagem de saúde e riqueza e ajudar outros a alcançarem o sucesso em suas vidas. Eu desafio você a fazer o mesmo. Palavras do nosso presidente fundador, senhor Rex Mou. Use o pin. Use o pin. Eu sou Adriano Aristides, Safira Diamante Forever, FBO, com muito orgulho, muito animado, muito motivado. Não só pelo que já aconteceu, mas pelo que está acontecendo e o que vai acontecer. Sucesso a todos. Um forte abraço. Valeu. Tchau, tchau. Go Diamond!